A CIDADE NO BRASIL Porque eu errei, você não vai tocar mais? Eu errei, eu errei Mas tem que continuar tentando tocar Zezinho O que é Zezinho? Zezinho, Danilo, Thiago Thiago adulto Ô Nuno, tem que dizer Ô Nuno, pega o colete Pegar o colete Zezinho Danilo, Thiago puto Thiago puto é o menino Equipão 1 Equipão 1 já sabe Equipão eu acho que sempre Barbosa Wilson Quem é Wilson? Wilson e Luciano E aí Olha aí, analisa aí a situação Dá os coletes primeiro Vamos lá ver O primeiro vai ficar assim Olha os coletes mano Faltam só eles Faltam só eles Os outros já estão Faltam o Thiago Faltam o Thiago Só que nesse time tem oito A gente tem que revezar O que é o Thiago adulto? O que é o Thiago adulto? A mulher dele e o filho dele trabalham lá E o resto? É o resto Ali lá Você é do time do colete É o time do colete E o Hugo? O Hugo já é do colete É vocês Pode ficar sim O outro é Marco, Nuno, Silva, Felipe, Murilo e os dois Cláudio Cláudio Jesus e Cláudio irmão Cláudio Jesus e Cláudio irmão Tudo faz José Você é foda hein Nossa esses conflitos vão bater Olha eu vou assentar a árvore Quem trouxe esse cara aí Caraca Mais um espírito Eu estou em que time? Você está no time do Seicolete Desolvando a bola Você é do colete E você? O Thiago adulto e o Thiago O Hugo Já está no seu time? É Agora eu jogo bem Não quero outro Agora eu jogo bem Eu só jogo bem no segundo time Esfriou Vamos, vamos, vamos galera Danilo fica com a cabeça Da semana passada Ele ficou assim Um papagaio Estava engraçado Se alguém vem aqui assistir fica com a cabeça Esquece que tem câmera Que mó tempão Mas ficou quanto tempo? Mas foi um pouquinho O problema é vir alguém que não conhece Chega aqui e fica aqui Mas foi do lado, foi do lado Mostrou mesmo a cara, dá pra reconhecer Dá pra te pôr de perfil no facebook Bora, bora Bora, bora O Homem-Aranha está ali Ué, perdeu a bola Fio, ia entrar no lugar dele Só para a gente não perder É, bora Danilo Mas aquele dele está de colete Então bora Vai, eu vou na baliza Vai, vai, joga Bora Bora Bora, bora Bora, bora Se tira Se tira Se tira Com pega a bola eu ligo pro set Vamo, galera Vamo, vamo, vamo Vamo Bora Vamo Agora direto Só tem um direto Olha, olha, olha Bora, olha, olha Bora, olha Bora, bora Bora, bora É, bora É, bora Vem Vem, vem Mas não filma, foda É a sua ponta de 50 Vem Vem Marca Marca Marca, dai se você não pega a unha Na Na astea de unha A muriu, a durou a unha A muriu, fica aí o ponta de laça Pai, caca Nu pretendia sa ai defici Vai, vai, vai Vem Vem Vai, vai Vai, vai Vai Vem 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 Não, não Vem 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 Tô com dois Tô com dois Tô com dois Tô com dois Tô não Tô não Golaço! Golaço! Merda, golaço! É o que a gente é? É o que a gente é? Vamos lá lá Eu também tenho que ir para a frente, para trás. Oh, Murilo, vá para a ponta de lado. Não te preocupes que ela vai ser contigo. Nem que seja cá de trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rafa. Vamos lá. Entra! Vamos lá. Obrigado. Está lá. Está mal. Está bem de trabalho. Está bem de trabalho. Murilo. Vai ter que ir. Calma. Vai estar no Youtube. Você corta a live. Esse lado não filma direito, mano. O Nu não só filma para lá. Não. Para fazer conta. Todos os nossos golos não pegam. Parece o Ronaldo. Fenômeno 2040. 1.40. Tira o Palma. Parece a narração do jogo. É, é, é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem! 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 Que razada! Lúcio! Lúcio! Lúcio na bola! Que lançar! Vai! Vai! Vem! 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 Ok! Vai trocando! Quem quiser trocar! Quem estiver cansado! Cameras! O preso! Mas é só um aí! Um aí! Vamos! Vem! Foi ó, foi ó, foi ó... Fique, fique, fique! Vira! Almei! Uma barborrata Para lá, tu aí é Nuno! Não posso, não ia era velho Para lá, eu quero vim pra ele Para lá Vai ser ladrão Ei! Olha o Nuno, olha o Nuno E aí Luísia Dei jogado Nuno Ei! E Nuno! Oh f***, desculpa Dez Berçou! Vai! Dez Berçou! Dez Berçou! Assim E aí E aí E aí E aí E aí Nunca mais, velho. Nunca mais saí disso. Agora, porra. Espera por ele. Espera por ele, meu mãe. Vamos lá. Vamos lá. Você está morto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, mano. Estou com dois. Bebe? Tô com dois. Vamos, vamos, vamos. Marinho, vai para o fundo. Marinho, vai para o fundo. Calma, mano. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Não, não, não. Calma, cara. Calma, cara. Não estou com muito. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. É rápido. É lá. Acabou. Calma, mano. Calma, cara. Calma. 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 Calma da Barbosa e Tiagoes. Calma da Dupla, mano. Qual marca vai estar para o gol? Calma. Calma a troca, senhor. Vamos lá. 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 Eu não sei não. Eu acho que tá 4x2, tá ligado? Pra vocês. Você tá enganado. Mas eu acho que tá 4x2 pra vocês. Não deixei. Não deixei. Mas assim, tá ligado? Próximo gol aí você... Ah, mas não é consciência, né, mano? Todo mundo pagando a mesma coisa. Não, mano. Você tá jogando... Então joga lá, velho. Mas só vai sair nós. Eu, você... Espera, rapaz, joga lá. Não, mano, joga lá. É prato? Pode ir. Boa. Não pode sair. É o problema é outro. Fui ótimo. Fui ótimo. Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Vem! Fica bom! Desente! Desente! Mostra tudo bem, ô caramba! Tá bem, gente! Comparcer, 1-0, IRFH Concentrar coméstimos Desente! Tá bem! Douro! Usar prezo! Não é, não é? Não é? Não é? Mais um... Não é? Ai, caralho! Ah, não sabia. Ah, não sabia. Ah! Ah, não é? Ah! O que é isso? Aparece, aparece, aparece Vamos ficar a bola, vamos ficar Cuidado 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 Aparece, aparece, aparece Vou com dois É, queres que eu ta mais pesado, com dois meto a bola A bola ta boa Eai Tô na la Aaaaaaay Aaaaaaay Tô na la Tô na la Tô na la Tô na la Tem que ir no fim, cara! Eu tô foco, eu tô foco, eu tô foco! Eu tô foco, eu tô foco, eu tô foco! Vai atrás, irmão! É? Feche o papo! Não, eu fiz feche o papo! Aí, aí, aí! Não, agora eu vou sair do meu papo! Pisa, pisa! Vai lá aí, vai lá aí! Deixa! Foda-se, meu! Foda-se, meu! Foi, foi, foi! Foda-se, meu! Nossa não! Como é que é nossa? Você não tem a bola! Foda-se! Entra! Vai pro segundo! Uou! Vem com força, papo! O que é isso? 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 O que é isso?